Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sam Toril. E hoje temos aqui pra dar regi-no a Sousuk Aizen é mais poderoso do que você imagina. Mr. Wars... Mar? O quê? Mr. Warsia. Mr. Warsia. É isso. Bom, rapaziada. Esse é o canal? É o canal. Bom, muita gente já tinha falado desse canal pra gente, falaram que ele, esse Mr. Warsia e também o Bleach Brasil é um dos canais mais melhores, né? Os melhores pra falar sobre Bleach. E esse vídeo específico, ele foi patrocinado por um membro do canal. Então, muito obrigado ao membro que patrocinou, tá? Obrigado de coração mesmo. E, bom, rapaz, é até isso, então, né? Bora pegar spoiler. Bora pegar spoiler de Bleach, pra quem não sabe, sim, a gente estamos vendo Bleach, né? Estamos atualmente no episódio 126 de Bleach. Enfim, então, a spoiler é a vontade pra gente, né? A gente não conhece muito duais ainda, do que falou no Emy. A gente já pegou alguns spoilers e alguns raps, tá? A gente sabe algumas coisinhas. Mas bem leve, eu acho que comparado a todo o que ele já fez no anime, mangá, enfim. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like, inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante. Ajuda a gente a bater na nossa meta de 20k aí no canal. E é isso. Lembrando que tem o CentroAnimes, CentroLives, o Discord e o Instagram na descrição do vídeo. Também tem o Seja Membro aí embaixo. E é isso, rapaziada. Bora que o vídeo tem 28 minutos. Play. A Aizen é um dos vilões mais icônicos e inteligentes dos animes. Um cara que é a definição do swag, confiança e pura enganação, visto que ele enganou todos no verso de Bleach. Mas hoje não estamos aqui para elogiá-lo, e sim analisar seus poderes e habilidades. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal. Caramba, eu tô pegando spoiler já. Vixe Maria, esse pivete aí tá bem na parte que a gente tá. Um membro para ajudar diretamente o canal. E também receber alguns benefícios extras. Eu não vou ver não, eu não vou ver, eu não vou ver. É muito spoiler. Ih, rapaz. Já vi ele cortando um capitão ali. Baiano. Poderes e habilidades. Aizen nem precisamos dizer que é sobre-humano em todos os aspectos. E por ser um Shinigami, ele pode viver por milhares de anos. Ele é um espadachim exímio, e em termos de aspectos técnicos e maestria, Aizen chegou no limite de todas as disciplinas relacionadas à arte dos Shinigamis. Sendo ela o Zanjutsu, a arte da espada. Hakuda, o combate corpo a corpo. Ho-Ho, que corresponde aos movimentos rápidos, como o Shunpo, que é a técnica usada para se mover da forma mais eficaz e com mínimos movimentos possíveis. E por último, aos feitiços Kido, que são divididos em duas categorias. O Bakudo, que corresponde a feitiços suplementares de selamento e incapacitação do inimigo. E os tão conhecidos Hado, que correspondem a feitiços destrutivos. Aizen, assim como todo Shinigami, pode ver Shinigamis e Hollows, que são invisíveis a humanos. E também pode ver a forma do Heiatsu, até mesmo quando ele não consegue enxergar algo que Ichigo fez e é conhecido como sentido espiritual. Ele pode interagir, tocar e purificar fantasmas e almas como fez Hukia. E como sabemos, Shinigamis podem atacar diretamente a alma com seus ataques, visto que eles são entidades espirituais. E somente seres com Heiatsu forte o bastante ou próximos ao poder deles podem feri-los. E até mesmo o mero Heiatsu é suficiente para danificar a alma de um ser menos poderoso que o indivíduo em questão. E a alma de Tatsuki, que é uma humana com altos poderes espirituais latentes, estava entrando em colapso só por estar perto de Yami. Um humano normal seria morto instantaneamente. Ah, lembrei, lembrei. A gente viu essa parte. É aquela amiga da Inui. Ah, verdade. Tá aqui, começou a ver coisas assim. É. Aconteceu o bem com ela ali. Sim. Nossa, ele fazendo um gringo. Ah, muito gringo. Caraca. E se esse ser foi muito mais fraco que ele, e após sua forma da crisálida, ele passivamente apaga coisas da existência. Isso somente ao se aproximar desses seres ou objetos. Aizen pode detectar Heiatsu até mesmo em outra dimensão. Pois após a derrota de Yuha, ele detectou o poder desvanecente enquanto estava no Muken. Uma dimensão que está dentro da Soul Society, mas é separada e se expande infinitamente. Shinigamis podem solidificar o Reishi, que é a matéria espiritual de todas as coisas que existem, e atingir algo parecido com o voo. Mas Aizen pode voar livremente devido a sua transcendência de poder. Aizen até mesmo chegou a possuir um manto capaz de esconder completamente o Heiatsu. Fazendo o usuário ser invisível no quesito de ser detectável pelo Heiatsu. É assim? E até mesmo detectou Urahara enquanto o mesmo estava usando essa capa. Através da técnica Sentan Hakuja, ele pode se teletransportar. Ele pode ficar invisível com o Bakudo, número 26, que mascara a forma física e o Heiatsu ao dobrar a luz. Com o Bakudo, número 81, Danko e El Escudo, ele pode criar uma barreira defensiva. Com o Hadou, número 63, Raikouho. Ele pode lançar uma enorme torrente elétrica pelas mãos. Ele já demonstrou habilidades telecinéticas somente com seu mero Heiatsu. E seu triunfo, o Hadou, número 90, Kurohitsugi, pode desconstruir a matéria a um nível atômico. E também manipular a gravidade ao ponto de esmagar o adversário e distorcer o espaço e tempo ao redor. Bem similar a um buraco negro. E através desse Hadou e do Kaja Negation, ele pode selar entidades. E com o Hadou, número 99, Goryu Tenetsu, ele invoca cinco dragões que engolem o alvo. E é uma arte proibida, porque ela suga o Rei Miyako do ambiente. Uma energia que é a fonte da sustentação dos reinos. Aizen possui um escudo em suas costas e diz ter propositalmente posto ali, porque as costas são o maior ponto fraco de uma criatura. E ele burlou isso ao criar um escudo. E esse escudo é tão poderoso que facilmente aguentou um Getsuga Tenshou a todo poder de Ichigo. Com a Kyoka Suigetsu, ele é capaz de usar a sua Shikai Kanzen Saimin, ou hipnose completa. E com essa habilidade, ele controla todos os cinco sentidos e até mesmo o sentido espiritual, conhecido como Rei Kaku. Esse controle se estende ao ponto do alvo não poder diferenciar a forma, massa, sensações ou cheiro de uma pessoa ou qualquer outro objeto. E depois de ele se fundir a sua Zanpakuto, ele passivamente põe as pessoas nessa hipnose. E fez isso contra Yuha, que teve sua percepção temporal completamente distorcida por Aizen. Isso enquanto eles estavam apenas conversando. E até mesmo após Yuha absorver Mimihagi e o Rei das Almas e poder literalmente reescrever o futuro, ele ainda assim foi pego pela Kyoka Suigetsu, a ponto de Yuha acreditar que na verdade, ao invés de estar lutando com Aizen, ele estava lutando contra Ichigo. Então podemos ver que a Kyoka Suigetsu e suas Shikai são extremamente poderosas. A de ilusão também, né? É. Imagina a Bankai dele, né? Imagina a Bankai dele, né? Ele iria evoluir caso o mesmo estivesse em perigo. E sua força de vontade fosse forte o bastante. Ele pode retornar à vida, mesmo depois de sua biologia ser completamente apagada. Desde que sua alma exista, ele pode retornar. Tornar uma regeneração que aqui conhecemos como regeneração metafísica. Além disso, ele pode dar poderes, como fez com Wonder Vice, que até mesmo era capaz de selar as chamas da Ryujin Jaka de Yamamoto. E ele até mesmo foi o responsável pela criação dos Visers. E ele pode transformar um Hollow genérico em um Aran Karr. Entendi. Tem um nível muito maior dos Hollows. Como assim ele criou os Visers? Entendi. Um objeto que manipula a própria realidade e até mesmo a probabilidade. E permite que certos eventos ou evoluções aconteçam. Visto que ele realiza os desejos mais profundos do coração dos usuários. Ou de pessoas à volta dele. Urahara teve seu desejo realizado. Pois ele achava que o objeto fazia as pessoas ultrapassarem os limites de Hollow e Shinigamis. Então o objeto realizou esse desejo. Rukia tinha um peso enorme no coração pela morte de Kai-en, que também foi obra de Aizen. Visto que o Hollow que o matou foi criado por ele. Então Rukia passou seus poderes para Ichigo como uma forma de redenção. Chad e Inoue tiveram seus poderes despertados porque se sentiam impotentes e queriam ajudar. Então podemos ver que o Hogyoku é um artefato extremamente poderoso. Mas como Aizen diz, até mesmo o Hogyoku tem limites. E ele teve que manipular certos eventos para que tudo ocorresse no início de Bleach. E seguisse o rumo que seguiu. Eventos como Rukia passar os poderes para Ichigo e Hollows invadir e Ichigo os enfrentar. Aizen, sua forma monstruosa pode lançar ataques conhecidos como fragores, que são compostos de energia altamente destrutiva e condensada. Em termos de resistência, ele pode resistir aos ataques e pressão espiritual dos seres mais poderosos do verso, como Ichigo e até mesmo Yu-Ha. E por ele ser um ser transcendente, ele não pode ser sentido por seres inferiores a ele. E nem mesmo os selos podem mantê-lo preso, visto que ele estava destruindo os selos feitos especialmente para selar ele por Urahara. E vale notar que ele ainda estava enfraquecido por causa da luta contra Ichigo. E pôde facilmente quebrar os selos do Muken, que é uma prisão para seres extremamente poderosos. É claro que ele quebrou os selos após ter sua boca liberada. Ele é altamente resistente à manipulação espacial e temporal, visto que ele destruiu o Kototsu. E nem mesmo foi jogado para outro período no espaço e tempo. Algo que é comum de acontecer se o Kototsu alcançar o personagem. E para finalizar, ele propositalmente lançou o Hado número 90, Kurohitsugi, em si mesmo. E facilmente resistiu aos efeitos que, como vimos, desconstróem a matéria a um nível atômico. E tem uma gravidade insana a ponto de distorcer o espaço e tempo ao redor. Absurdo, não acham? Pegar um dia e ver tipo uns 15 episódios. Inicialmente, Aizen era superior a todos os capitães. Eu até diria, superior a todos no Sereitei, com exceção de Yamamoto e a guarda real. E sua divisão era dita de ser altamente treinada. E seu capitão era excelente em tudo. Ele é superior a todos os espadas mais poderosos. Que com seu gran graceiro, eram ditos pelo próprio de poderem destruir Las Noches. Um lugar que calculamos aqui a ter o tamanho de um país pequeno. E com a Resurrexion, que é um estado muito similar a Bankai dos Shinigamis, espadas como Grinjo facilmente subiriam para o nível país. O Kuroh, em sua base, na primeira luta contra Ichigo, foi capaz de fazê-lo tremer na base. E subjugou o Getsugatuncho. Spoiler, spoiler. Eu acho que isso vai acontecer rápido ainda. Tipo, bem perto de onde a gente tá. A gente tá bem nessa parte. Caraca. A ele, conhecido como Segunda Etapa, ele possivelmente até mesmo alcançaria o nível multicontinental. Mas para Aizen, isso é brincadeira de criança. Pois Aizen também é superior ao feito de Senna. A mesma impediu que um campo gravitacional gerado por inúmeros Blanks, um campo que começou a puxar a dimensão da Soul Society e o mundo dos vivos para colapsarem um ao outro. Meu Deus. Lembra que Blanks são seres que se separaram do ciclo de transmigração enquanto estão no Dangai. E ficaram perdidos ali e acabaram criando uma nova dimensão conhecida como Vale dos Gritos. E existem muitas dessas dimensões, sendo que uma delas, ou múltiplas delas, são capazes de segurar infinitas almas. E esses Blanks se juntaram à Senna. E com esse poder, ela impediu essa colisão. Porém, é óbvio, ela não escala da destruição dos reinos. E sim do fato de parar o campo gravitacional criado por inúmeros Blanks em troca de sua vida. Um feito que bem tranquilamente estaria no nível Galáxia. Pois a gravidade é tão forte que puxa dois reinos universais um ao outro. Mas como podemos saber que o reino da Soul Society e o mundo dos vivos é universal? E não podemos falar disso sem primeiro abordar o elefante na sala. Primeiramente, temos que deixar claro que destruição de dimensões ou dimensões de bolso não é impressionante sem um contexto por trás. Uma dimensão pode ser do tamanho de um grão de areia a até mesmo o tamanho de um multiverso. Vi muitos comentários dizendo que eu escalei de forma errônea. Ichigo ao feito de Yu-Ha. De querer fundir os reinos em uma singularidade. Mas vamos esclarecer isso agora. Muitos usaram o feito de Kaguya Otsutsuki. Então vamos falar dele. Assim como Bleach, as dimensões de Kaguya claramente tem um céu estrelado e um sol. Logo, seriam universais. E ela escalaria da criação, não é? É claro que não. E aproveitando que estamos falando do Aizen, vamos quebrar a ilusão de alguns indivíduos que acham que o Mugen Tsukuyomi cria contínuos de espaço e tempo. E com isso, vamos utilizar a fonte oficial do Databook 4, que contém uma seção separada para ninjutsus. E lá é dito que o Mugen Tsukuyomi é um genjutsu em diversas vezes. Então, se vocês ouvirem algum cidadão usar esse argumento, usem esse scan oficial e licenciado pelo autor. Kaguya não escala de sua criação, porque ela nem mesmo criou suas dimensões. Vamos usar um argumento que muitos usam. A técnica Amenominaka. E muitos usam esse scan para argumentar a favor. Mas vamos ver o que o Databook 4 diz sobre essa técnica. Tem a capacidade de levar o mundo e as pessoas ao redor do usuário para uma outra dimensão. As dimensões para as quais pode mover-se são aquelas de lava, gelo, gravidade, areia e ácido. E estas cinco dimensões estão diretamente ligadas à dimensão principal. A utilização desse jutsu consome uma enorme quantidade de chakra, tornando-se um jutsu que só Kaguya pode usar. Arrasando a força para outra dimensão. É impossível voltar à dimensão original sem uma técnica anti-abdução. É uma técnica terrível. Então, Kaguya não cria suas dimensões. Pelo menos, não as que vimos. Mas na obra, é dito que ela criaria um novo espaço e tempo, depois de criar a Bociodama. Mas aí está o ponto de ouro. A Bociodama é dita de remodelar mundos. E quando nos referimos a mundo, é claro, nos referimos à dimensão. Então, para ela destruir uma dimensão, ela precisa carregar a Gudodama a um ponto que ela fica absurdamente grande. E acaba se tornando conhecida como Bociodama. No Databook 4, é dito que ela usa o chakra dos seres capturados pela árvore Shinju para manifestar essa esfera. Logo, Kaguya não escala a destruição da dimensão, porque primeiro, não é um feito, usando a energia dela, ou atributos dela, e sim da Bociodama. Segundo, que ela não absorve a energia. Terceiro, a Bociodama, completamente carregada com poder externo, destrói a dimensão. Isso concederia a ela o poder de destruir dimensões com estrelas através da técnica Bociodama, não de seu próprio poder. Afirmar que isso se aplica a ela, seria o mesmo que dizer que Goku, Super Saiyan 4, tem o poder da Genkidama universal de Dragon Ball GT, ou qualquer instância que Goku usou a Genkidama e não absorveu seu poder. São argumentos extremamente falaciosos e errôneos. Criar algo sem poder suportar não significa nada. Um feito de criação para ser adicionado ao poder base é válido somente quando o personagem sustenta a dimensão com seu próprio poder, como o Rei das Almas que sustenta todos os contínuos de espaço e tempo do verso de Bleach. E como sabemos que a Soul Society e o Mundo dos Vivos é um universo, primeiro, que tem um céu estrelado, segundo, ele foi separado do universo original pelo Rei das Almas, Terceiro, Grammy, com seis clones, imaginou um espaço com sistemas solares e galáxias visíveis. E no volume 2 da obra Can't Fear Your Own World, é dito que ele de fato criou esse espaço, e Grammy é imensuravelmente inferior ao Rei das Almas. Então, temos que a Soul Society possui um céu estrelado e é um espelho ao Mundo dos Vivos. E não confunda com o Seireitei, pois claramente há uma distinção, e dentro do reino da Soul Society está o Seireitei, e também há um espaço 3D infinitamente expansivo, conhecido como Muken. Há o Mundo dos Vivos, que é universal, o Ruekomundo, que possui tamanho desconhecido, a Garganta, que é descrita em Can't Fear Your Own World como sendo um vazio infinito de Reishi, e também abriga todos os contínuos de Bleach. Então temos pelo menos dois contínuos de espaço e tempo de tamanho universal, e a própria Garganta, que segura todos os reinos. Também é válido notar que o Almighty não se limita somente em poderes pré-cognitivos. O Rei das Almas possui esse poder, e através desse poder e as ideias dos clãs fundadores, o Rei das Almas conseguiu repartir o universo original e criar os contínuos que conhecemos. Contínuos com seu próprio espaço e tempo. E também através do Almighty, ele consegue manter o fluxo interminável de almas. E é descrito na novel Can't Fear Your Own World como sendo onipotente e onisciente, e possui um poder que transcende tudo no verso de Bleach. E é óbvio que ele não é onipotente, mas onipotência nesse contexto só quer dizer que ele é o mais poderoso de Bleach. E onisciência se dá por causa do Almighty, que permite o usuário a ver o tempo de forma não linear, e observar todos os futuros possíveis ao mesmo tempo. Então podemos ver definitivamente que a habilidade Almighty é muito mais que uma simples habilidade ou hacks de causalidade. E é errôneo dizer que Yu-Ha não escala do Almighty, pois ele é um grande poder que amplifica imensamente os poderes do usuário, a ponto do usuário poder unir ou separar reinos. Se fosse somente habilidades precognitivas causais e mexer no fluxo de almas, seria compreensível. Mas Yu-Ha ia unir os reinos com seu poder bruto e através da amplificação concedida pelo Almire e a absorção de Mimihag e o maior usuário do Almire de todos, o reino das almas. Então Yu-Ha, na sua forma base, nunca sonharia em um feito assim. Por isso que falaram que Yu-Ha juntou geral pra bater de frente pra ele. Outro argumento que viu nos comentários foi que Yu-Ha só iria retornar os reinos ao seu estado original quando foi repartido pelo rei das almas. E agora que sabemos que eles de fato são contínuos universais em tamanho, unir três contínuos, onde dois são universais e outro ambíguo em uma única singularidade, é um absurdo dizer que ele não é multi-universal. E sinceramente, é um argumento bem fraco. Então, voltando a Aizen, com exceção de Yamamoto e a Guarda Real, antes do Hogyoku, ele superava todos, fazendo com que ele possua o nível galáxia de potencial destrutivo. Vale lembrar que somente os deuses do verso escalam o feito de cena. E após ter absorvido o Hogyoku e ficado na forma camisinha, ele com certeza estaria pelo menos no nível galáxia. E após transcender os limites dos Shinigamis e Hollows e ficar na sua forma monstruosa, ele estaria pelo menos no nível universal mais. Já em sua forma após o Muken, ele luta contra Yu-Ha a ponto de fazê-lo pensar que estava lutando contra Ichigo. O mesmo já tinha absorvido Mimihagi e o próprio rei das almas, garantindo a Aizen o nível multi-universal. Muitas pessoas falam que o feito de Ichigo com o rei das almas não é válido. E eu entendo porquê. O rei das almas estava praticamente morto, mas muitos esquecem que para ferir alguém em Bleach, é necessário ter um rei Atsu equivalente ou superior em poder. E somente após Ichigo cortar o rei das almas, que os reinos começaram a ficar em perigo, significando que seu poder ainda assim estava mantendo o fluxo de almas e os contínuos. Aizen pode lutar contra Yu-Ha que já tinha absorvido Mimihagi e o próprio rei das almas, que mantém reinos inteiros passivamente com seu poder, literalmente eclipsando tudo no verso, até mesmo o feito de Senna, a criação de Grammy e tudo. Então, tudo indica que eles de fato estão nesse nível. Velocidade. Aí, eu até imagino já. Bicho é o flash de um vídeo. Ele consegue se teleportar. Aizen pré-Hogyoko era mais veloz que todos no verso, com exceção de Yamamoto e a guarda real. E como vimos na velocidade de Ichigo, nesse ponto ele já era mais rápido que a luz. A guarda real é as pessoas que protegem o rei das almas. Aquele moreno que era bem fortão que estava na lista lá e outras pessoas também. E ambos devem ser centenas, se não milhares de vezes mais poderosos que ele. Sem dúvidas, Aizen estaria em velocidades nos números iniciais da velocidade massivamente mais rápida que a luz. Visto que nem mesmo capitães na Guerra de Mil Anos, após o treinamento no Palácio Real, Steinritters, que reagiram à técnica do Auschwalen de Yu-Ha, que percorreu o Sereitei em um piscar de olhos, seriam páreos a ele nos meus olhos. E vamos nerfar imensamente o tamanho da Sereitei e dizer que ela é do tamanho de Tóquio, que possui 2.194 quilômetros quadrados. Ou seja, 4.813.636 quilômetros. Nas páginas onde o Auschwalen aconteceu, tudo ocorreu em um piscar de olhos. Mas vamos dizer que foi em dois segundos. Então, o Auschwalen viajou 2.406.818 quilômetros por segundo, ou 8.02 vezes a velocidade da luz. Isso nerfando absolutamente a Sereitei. E também todos estavam na sua base. Ele também seria comparável à Mini Hag, que atravessou a Sereitei e foi até o Palácio do Rei das Almas em instantes. E usuários absurdos do Shumpo demorariam 7 dias. Então é claramente uma velocidade muito acima da luz. E já vamos remover a ideia errônea de que Jin é somente 500 vezes mais rápido que o som, como informação retirada da novel canônica Can't Fear Your Own World, onde até mesmo membros figurantes da Omitsu Kido tem ataques na velocidade de raios naturais, o que faria Jin ser inferior a figurantes do verso, o que não é consistente. E quando o Aizen transcende o limite dos Shinigamis e Hollows, nesse ponto ele já era superior a todo o verso, com exceção de Yu-Ha, após absorver Mimihag e o Rei das Almas. E é claro, Itigo. E mesmo depois de ser aprisionado no Muken, ele é dito de ter ficado ainda mais forte desde a luta contra Itigo. E acompanhar Yu-Ha em combate, assim como Itigo fez, foi tranquilo pra ele. E ele facilmente estaria nos números situados entre centenas a milhares de vezes. E talvez dezenas de milhares de vezes mais rápido que a luz, assim como Itigo. É, ele parece ser muito inteligente, né? Exato! A inteligência e intelecto, sem dúvida, são os traços mais perigosos de Aizen. Ele é bem versado na história, estratégia e táticas da Seireitei. E está a par de conhecimentos desconhecidos para muitos, como a existência do Oken, uma chave criada pelos ossos da guarda real para chegar ao Palácio Real. Uma chave que somente Yamamoto tinha conhecimento. Aizen criou vários follows poderosos, como White, que pode iniciar o processo da holoficação com seu veneno. E ele foi o responsável pela infecção de Masaki e Kurosaki. E graças a Urahara, Isshin, sua influência foi suprimida, mas foi passada a Itigo. E também a Metastácia, um holo capaz de destruir Zampactos instantaneamente, se elas tocarem seus tentáculos. E pode unir seu espírito a outros seres, como o mesmo Caen. Ele também criou Arancars e simultaneamente evitou levantar qualquer suspeita do Gotei XIII. Por mais de 110 anos, ele esteve envolvido em experimentos que envolveram manipulações únicas e altamente perigosas de Irei-ryoku e Heishi, incluindo experimentos que envolviam a holoficação de Shinigamis. É aquela menina que nunca havia sido feito antes. Ele tem um conhecimento inato do Hogyoku, rivalizando com o seu criador, Urahara Kisuke. Ele também descobriu a verdadeira natureza da Shikai de Shinji muito rápido, ao deduzir que a Shikai criou uma ilusão de ótica que altera o senso de direção do alvo. E ele pode se adaptar e lutar não apenas com seu sentido de direção, mas com sua visão e a direção dos ataques recebidos sendo invertidos. Aizen ainda se chama que é brincadeira de criança. Ele efetivamente deduz a verdadeira natureza do Hogyoku por tentativa e erro. E também estava ciente de vários eventos que aconteceram em dimensões separadas, como Ichigo lutando contra e vencendo Grinjo e Yukioha, enquanto simultaneamente despertava um novo poder. Apesar de estar no mundo real com algumas espadas naquele momento, então podemos dizer que Aizen é um hipergênio e um dos vilões mais inteligentes dos animes. Poxa. Agora peguei força? Acabou. Caraca! Nem parece que passou 20 minutos. Nem parece que passou 20 minutos, tá? Caraca, passou rápido. Eu achei que a Rola não era irmã do Ítico, não. Acho que era algum antepassado aí. Talvez, eu não sei se... É o mesmo sobre o nome, só, mas esse não era porque... Parece bem antigamente. Ah, sei lá. Ah, sei lá. A todos os membros por todo o seu incrível suporte. Então espero que todos estejam bem. Bom, é isso, tá, rapaziada. O canal aí, no caso, a pessoa que fez vai estar na descrição do vídeo, tá? E, assim, realmente, muito obrigado pelos spoilers, tá? É, nossa, valeu demais. Eu não lembro... Ah, foi o Saga, na verdade. Estava esquecendo. Foi o Saga que pediu, cara. O Saga, então, isso. Se você, quem aí, tá achando british com a gente e não queria ver a gente pegando spoiler, briguem com o Saga. É culpa do Saga. É tudo culpa do Saga. Ele é um membro do canal, ele pediu a sugestão aqui e a gente tá aqui fazendo, beleza? Bom, é isso. Então a gente pegou alguns spoilers aí, né? Ah, pouquinho, pouquinho. Fazer o quê? Não tem como fugir de spoiler, cara. O spoiler, ele vem até você. E vocês gostam muito de spoiler, né? Então tudo bem. A gente tenta evitar, a gente tenta evitar, obviamente. A gente só vê coisas de Bleach ou por patrocínio ou por membro. Agora, se a gente for escolher, a gente não... Ou o lançamento, né, também de músicas. Sim, inclusive, se alguém for querer comentar alguma das nossas dúvidas aí, dá alerta de spoiler, coloca spoiler. Muito importante. Pula bastante linhas e daí lá embaixo você escreve porque aí a gente escolhe se a gente vai ler ou não. E outras pessoas também porque tem gente que gosta de ler os comentários e às vezes acaba tomando spoiler gratuito ali. Então faz isso, por favor. Bom, é isso, tá, rapaziada? Eu espero que você tenha curtido o react. 30 minutos de vídeo aí. E é isso, tá? Como eu falei, espero que você tenha curtido. Ajuda a gente a bater nossa meta de 20k. Então se inscreve aí que é muito importante, tá? É isso então, rapaziada. E bye. Tchau. Tchau.